E o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo fiscalizou hoje bombas de combustível em Aracatuba e outras cidades da região. O objetivo foi encontrar fraude no abastecimento de etanol nos postos. O primeiro alvo dos fiscais foi um posto de combustível na principal avenida de Aracatuba. Os fiscais do IPEM chegaram até o local por causa de uma denúncia anônima. Durante a fiscalização, eles verificaram se havia fraude nas bombas de etanol. Nós utilizamos dois padrões, que são esses aqui, de 20 litros cada um, e realizamos dois testes na bomba. A gente faz primeiro a simulação do abastecimento na vazão máxima do instrumento e checa se está dentro da tolerância admitida. Mas a fiscalização não parou em Aracatuba. Os funcionários do Instituto de Pesos e Medidas também verificaram o abastecimento em postos de combustível na região de Ilha Solteira. O consumidor acha que a fiscalização é necessária, já que ultimamente tem ocorrido um sobe e desce no preço do etanol. A gente paga caro, então tem que ter certeza da qualidade do produto. Se sente mais seguro, né, diante da fiscalização, porque hoje em dia está complicado, você abasteia em qualquer posto. A gente, por ser leigo, a gente não tem consciência daquilo que é, que se está sendo lesado ou não, né. O IPEM alerta. Esses elementos aqui, indicadores, eles têm que partir do zero. A outra dica, o ideal é que ele saiba quanto realmente caiba no tanque do seu veículo. Isso ele pode obter essa informação consultando o manual do veículo. E ele passar a observar o ponteiro indicador do combustível, quando ele chegar no posto, e estimar quanto que falta de combustível para realmente atingir aquela capacidade máxima indicada. Confirmar se realmente é aquilo que cabia ou se está marcando a mais do que deveria. Nesse caso, ele pode solicitar ao próprio frentista do posto que realize uma medição, com a medida própria que cada posto tem que ter. E tirar a dúvida quanto a isso. Segundo o IPEM, não foi encontrada nenhuma irregularidade nas bombas de combustível verificadas aqui em Aracatuba. Para quem quiser denunciar possíveis irregularidades, o telefone da ouvidoria do IPEM é o 0800 013 05 22.